O Sósia está sozinho, longe do original. Dorme agora tranquilo, sem medo de ser só um. E aparecer ao sol, com a ilha do norte ao sul, no meio de mar algum. O Sósia está sozinho, sem culpa e também sem dó. Sem o sonho de ser outro, nem a sanha de ser só. No osso de si e solto, a sombra que decolou do solo e se descolou do eu que se dissolveu. O Sósia está sozinho, sem medo de ser só um. O Sósia está sozinho, sem medo de ser só um. O Sósia está sozinho, sem medo de ser só um.